Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a Pró preparou, antes de começar a nossa aula, a Pró preparou uma leitura de leite para a gente já começar a entrar no clima da nossa aula de hoje. E aí eu já vou pedir para você se sentar aí bem confortável, para você apreciar essa leitura, tá bom? Eu espero que vocês gostem. A Pró ama essa história, tá bom? Vamos lá. A leitura é essa aqui, Obax. É o texto e ilustração de André Neves. É um livro muito lindo e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então senta aí bem confortável na sua poltrona, na sua cadeira, na esteira da sua casa, né? Onde você puder aí ficar bem confortável para você ouvir essa história. Vamos lá? Obax. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece, enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Ali morava a pequena Obax. Para uma criança, viver numa paisagem como aquela pode ser perigoso. Mas Obax não tinha medo. Corria pela planície em busca de aventuras e depois retornava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já havia caçado ovos de avestruz, conhecido elegantes girafas, apostado e corrida com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Ninguém se importava. Obax vivia muito solitária, tinha poucos amigos e inventar aquelas histórias devia ser a sua melhor brincadeira. Uma vez, Obax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Nossa, e você se molhou? Caçoaram as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente. É por isso que ela está tão cheirosa. Disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Mas algumas invenções de Obax eram demais. Todos riam. Como poderia? Como poderiam chover flores onde pouco chove água? Obax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras. Mas guardar aquilo tudo para si mesma não era bom. Então, ao tropeçar numa pequena pedra em forma de elefante, Obax teve uma grande ideia. Partiria pelo mundo afora, pois em algum lugar ela haveria de encontrar novamente uma chuva de flores. Sabendo onde, como e quando, ela poderia provar a todos que sua história era verdadeira. Claro, o trajeto seria lento, difícil e tortuoso, se ela não tivesse pedido ajuda a seu grande amigo Nafisa, um elefante que havia se perdido da manada e vivia sozinha pelas savanas. Nafisa se abaixou e Obax subiu em suas costas para uma longa aventura. Seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiram e desceram montanhas, atravessaram a nado, rio e mares. Conheceram também grandes aldeias e cidades. Obax e Nafisa viram chuva de água, chuva de pedras, chuva de estrelas, chuva de folhas quando o vento estava agitado e nos lugares mais frios viram chuva de flocos de algodão. Quando perceberam, eles haviam dado a volta ao mundo e estavam novamente no ponto de partida, a savana. Mas não encontraram sequer uma chuva de flores. Era madrugada quando regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Obax. Mas se fartaram de alegria ao vê-lo entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. E ele veio com você? Debocharam as crianças. Essa menina conta cada história, brincou a mãe, ajeitando os birotes em sua cabeça. Porém, dessa vez, Obax não se entristeceu. Nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada. Nem perto, nem longe. Nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só havia no chão uma pequena pedra em forma de elefante. Você é mesmo boa de histórias, disse o menino. Nós quase acreditamos. Obax ficou furiosa e com tanta raiva que enterrou a pedra no chão para que ninguém nunca mais zombasse de suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros riscavam o céu das savanas. No lugar onde Obax havia enterrado a pedra, havia nascido um imenso baobá. Mas não era um baobá como os outros. Era grosso e forte como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Olha que lindo! Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Obax se aproximou da árvore, os pássaros bateram asas numa agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Era uma chuva de flores que forrou a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas. Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Obax. Ela cresceu forte como baobá e na sua chuva de lembranças estava Anapisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras. Gostaram dessa história? A Prona diz que ela é linda? A Prona é essa história, é o Obax. Então, se você puder, em algumas escolas tem esses livros. Então, você pode perguntar à sua próxima na biblioteca da escola. Tem esse livro e você pode ler novamente, folhear as imagens. As ilustrações são muito lindas. Tenho certeza que você vai lembrar para sempre dessa história de Obax. E quem aí é sonhador também como ela? Certamente ela não viajou realmente o mundo todo. Faz parte da imaginação dela. E quem aí não sonha, não imagina? É tão bom a gente sonhar, imaginar, pensar em coisas. Quem sabe um dia se torne realidade, não é verdade? Então, a Prona vai compartilhar aqui o slide da nossa aula. Nós começamos com a história de Obax e agora a gente vai... Deixa a Prona botar aqui, pronto. Agora a gente vai discutir alguns assuntos que têm até a ver com a história de Obax, que a gente acabou de ler. Então, o tema de hoje, da nossa aula, fala sobre as queimadas e o mundo animal. É um assunto tão preocupante, mas que é necessário vocês aprenderem, vocês ajudarem o meio ambiente, conscientizarem os adultos sobre as queimadas, está certo? É a nossa aula de número 138, aula de ciências humanas. Então, para começar, a Prona trouxe aqui um vídeo, para começar falando sobre as queimadas, a Prona trouxe esse vídeo, é um vídeo que fala sobre a preservação da Amazônia e traz algumas imagens reais de queimadas que ocorrem lá, está certo? A Prona trouxe esse vídeo, é um vídeo que fala sobre a preservação da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia e da Amazônia. A Prona trouxe esse vídeo, é um vídeo que fala sobre as queimadas, Então, a gente viu nesse pequeno vídeo, esse vídeo foi feito em 2020. Então, foram fotos, vídeos, na verdade, feitos lá em 2020, mostrando o avanço das queimadas, Então, entrando até em aldeias indígenas, a aldeia de Munduruku. Então, a gente vê como é triste, a gente vê a floresta amazônica sendo queimada, sendo devastada, as árvores sendo derrubadas. Então, é muito preocupante essa situação. E aí, para a gente conversar um pouco mais sobre essa situação das queimadas, a Prona trouxe uma notícia para a gente ler, para a gente se informar um pouco sobre por que acontecem as queimadas, qual é o impacto dela para o meio ambiente, para nós seres humanos e também para o mundo animal. Então, a Prona vai compartilhar aqui com vocês a notícia. Pronto, olha só, o site é esse aqui, tempo.com, que fala sobre diversos assuntos que envolvem o meio ambiente, o tempo. Então, aqui em cima, a gente vê a previsão do tempo em algumas cidades. Então, mostra se vai chover, a temperatura, e tem diversas outras informações. Nesse caso, a gente vai ler essa reportagem e o título dela é Começa a época de alertas para queimadas no Brasil. Então, a gente vai ver aqui algumas informações sobre as queimadas. Então, tem essa imagem aqui, de uma queimada. E aí vem alertando sobre uma época que é mais comum haverem queimadas. No vídeo que a Prona mostrou para vocês, ali estava mostrando que nem era a época que já é esperada as queimadas acontecerem, e já estava tendo muitas queimadas antes do período seco, do clima seco aparecer, a estação mais seca acontecer. Então, imagine se estava tendo queimadas antes da estação mais quente. Imagine quando estivesse mesmo em uma estação sem chuvas. Como é que estaria? Então, o site vem falando que o outono de 2021 começou no dia 20 de março. A estação, o outono, é caracterizado pela redução das chuvas pelo país, que gera consequências como o ar seco, e aí dá aquela agonia no nariz da gente, diminui a água disponível no solo, aumenta a poluição e aumenta também os focos de incêndio. Por quê? Como está seco, sem chuva, a vegetação fica bem seca realmente, fica bem quente também, e aí qualquer faísca, qualquer faísca de fogo, ele acaba queimando toda a vegetação. Inclusive, há muitos anos atrás, começou-se a fazer campanhas para que os motoristas, que são fumantes, não jogassem a ponta do cigarro acesa pela janela do carro, porque isso provocava algumas queimadas na beira da estrada, e aí provocam diversos acidentes. Então, olha só, ele traz essa informação aqui, uma informação bem importante. É importante lembrar que queimadas existem o ano todo, e que precauções devem ser tomadas, sempre ser tomadas, mas é nesta época do ano que o número de focos aumenta, justamente porque muda o clima, a vegetação fica muito seca, e qualquer foco de incêndio é muito fácil de pegar fogo. E aí é que vem mostrando que acontecem, queimadas acontecem o ano todo, sofrem influência do clima, mas também tem muita ação humana. O homem provoca muito incêndio também nas queimadas, nas florestas. Então, o Brasil é conhecido por sua extensão, porque é muito grande, e é difícil de fiscalização. E aí vem falando do período de chuva, que tem regiões como a região Nordeste, que sofre com a escassez de chuva. Então, é bem comum, todo ano praticamente, a gente vê lá na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, que sempre acontecem queimadas lá, justamente por conta do clima. E aí ele vem fazendo todo esse alerta, como o outono é uma estação de clima seco, e aí esse site vem trazendo esses alertas. todos, e aí vocês podem depois acompanhar, fazendo a leitura dessa notícia e de outras notícias também sobre esse assunto. Então, essa notícia que a Pau socializou com vocês, foi útil para a gente ver que a estação do ano influencia no surgimento de queimadas, mas a gente viu que não é só a estação, não é só o fenômeno da natureza. Existem queimadas criminosas, existem queimadas que, por exemplo, o pequeno agricultor plantou, e aí para ele limpar o terreno, ele acaba colocando fogo, queimando aquelas palhas secas. E isso também é um risco, porque dependendo da região, pode ser que aquele fogo se alastre, ou seja, pegue fogo em outras coisas que não eram para estar sendo queimadas. E também essa prática, ela empobrece o solo. Então, mesmo sendo rápido, prático para o agricultor, é uma ação que pode fazer mais mal do que bem ao solo. Então, a Pau trouxe aqui algumas imagens de queimadas para a gente ver e pensar. Lembram da aula que a Pró falou sobre o habitat dos animais? Que muitos dos animais silvestres vivem nas florestas. Imagine se a casa dele está pegando fogo. Muitos animais não conseguem se livrar, sair, correr, fugir da queimada e acabam morrendo, ela queimada. A casa deles acaba sendo destruída e eles acabam entrando na cidade. E aí, tendo esse convívio com os seres humanos. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação. Olha só que triste, né? E pensar que o meio ambiente, as florestas, elas contribuem para o equilíbrio. Tanto do clima, ajuda na produção de oxigênio, ajuda na produção de alimento também. Não só para nós seres humanos, mas para os animais. E aí, quando ocorrem essas queimadas, acaba desequilibrando todo o ecossistema daquele lugar. Olha a outra aqui. E o fogo vai consumindo e vai deixando as coisas para trás destruídas. Olha só. E aí a Pró trouxe esse card, que é um card de divulgação, de conscientização, para que a gente evite queimadas. Então, aqui a gente vê, olha, do lado de cá, do lado vermelho, a gente vai ver as consequências das queimadas. E a gente vê aqui uma árvore toda seca, destruída. E do lado verde, a gente vê como é que está. E a árvore toda forte, com vigor. Então, sua colaboração deixa nosso meio ambiente mais bonito e saudável. Olha só essa árvore aqui, mais saudável. Essa aqui está toda prejudicadinha. Então, aqui é o número para a gente fazer e realizar denúncias. A gente pode ligar para o Corpo de Bombeiros, para notificar, informar se teve algum foco de incêndio. E aí ele vem trazendo as consequências das queimadas para nós, para o meio ambiente e para o mundo animal. Então, a primeira consequência é a destruição do meio ambiente. Então, tem locais que a mata não volta como era antes. Árvores que eram... Lembra da história de Obax? Aquela árvore, o Baobá, que é uma árvore típica da região da África. Então, imagine uma árvore milenar, uma árvore sagrada. Se ela for cortada, se ela for queimada, ela não vai ter saúde. Ela não vai ficar saudável. Muitas árvores que são raras acabam se perdendo nas queimadas. Então, uma consequência negativa é a destruição do meio ambiente, da casa dos animais, do habitat dos animais. Outra coisa, polui o ar. Então, a fumaça que é gerada a partir das queimadas, ela prejudica, polui aquele ar. Outra coisa, acontece incêndios em residências. Então, tem pessoas morando ali, como a gente viu no vídeo. O fogo entrando nas aldeias indígenas. Então, ali vai destruir não só o habitat dos animais, mas também vai destruir a casa desses indígenas. Também, outra consequência, os problemas respiratórios. A pró, eu não aguento quando alguém toca fogo em alguma coisa, que a fumaça deixa a gente bem. Quem tem problema alérgico, descatocina, espirrando. Então, quando tem alguma queimada, a gente já sente logo que é com dificuldade de respirar. É bem desagradável. Então, é uma consequência muito ruim. Outra, acidente de trânsito. Então, como a Pró falou, às vezes acontecem queimadas na beira de estradas e ali provocam acidentes, porque o motorista não consegue ver direito o que está acontecendo na estrada e aí ele pode sofrer um acidente ou provocar um acidente. Então, a gente tem que evitar queimadas em qualquer lugar e principalmente em beiras de estradas. Outra coisa, casas e roupas sujas. E aqui, eita, que dá um trabalhão, né? Porque as cinzas acabam entrando em casa e aí suja tudo. Além do problema respiratório, a casa fica toda suja. Mas os piores problemas são esses aqui, né? De destruir o meio ambiente, poluir o ar e prejudicar os animais e nós mesmos, seres humanos, né? E aí, como é que a gente pode evitar, então, essas queimadas? Existem algumas formas. A primeira é manter os terrenos limpos, né? Então, tem gente que coloca fogo em entulhos, né? Em restos de capim, de mato, né? Seco. Então, o ideal é fazer a compostagem, né? A composteira, se você quiser reutilizar essas folhas. Mas evite colocar fogo, né? Nesses materiais. Então, está sempre deixando o ambiente limpo, né? Outra coisa, não jogue ponta de cigarro em qualquer lugar, né? E aí, primeiro, o cigarro já não é bom para a saúde de quem fuma, né? De quem está perto de quem fuma. E, segundo, jogar, né? Essa ponta de cigarro em qualquer local tem que descartar de forma correta. Porque nós vimos também que o cigarro demora, ó, um tempão para se decompor, né? Então, já é um problemão. E aí, se tiver aceso, ele pode provocar as queimadas. Outra coisa, outra forma que a gente pode evitar, ó, não coloque fogo em lixos e terrenos. Foi o que a Pró falou. Não coloque. Tem gente que queima plástico, queima madeira, né? Na época das festas de Minas, tem gente que faz uma fogueira com móveis, né? E aí, aquela tinta é muito tóxica. Então, o ideal é que a gente evite. Não faça isso, na verdade, né? Não coloque fogo nos lixos, porque senão a gente vai estar poluindo o ar, né? Não solte balões, né? É proibido, na verdade, né? A soltura de balões. Então, já tem essa lei que proíbe. Porque esse balão, ele sobe. E aí, ele tem fogo aqui, ó. Pra ele subir, ele é... O combustível é o fogo aqui, ó. Que vai colocando, lançando ele pra cima. Mas chega um momento que esse balão cai. E aí, acontece incêndios, né? Porque o balão não sabe onde é que ele vai cair. Ele pode cair numa casa, pode cair numa mata, né? Então, pode provocar as queimadas. Outra coisa, ó. Coloque o lixo em sacos plásticos em locais adequados. Então, a gente já teve essa aula, né? De que a gente não pode descartar o lixo de qualquer forma. A gente tem que ter todo esse cuidado. Outra coisa é, utilize os terrenos baldios para fazer hortas comunitárias. Então, ao invés de jogar lixo, de queimar aquele lixo, né? Utilizar terrenos baldios para construir hortas comunitárias. É uma boa estratégia, né? Para fazer uso daquele terreno. Então, olha só o outro informe que traz aqui esse card. Pequenas comunidades, né? Ele traz aqui o título, na verdade. Proteja o meio ambiente, sua casa e sua vida. Pequenas queimadas podem ser combatidas por adultos, com a utilização de inchadas, baldes, mangueiras e regadores. Fora de controle, pequenos focos podem se tornar grandes incêndios. Então, se está ali um pouquinho de fogo, né? Os adultos conseguem, né? Mas se não conseguir controlar, aí só o corpo de bombeiros mesmo está a controlar, né? Então, olha só. A fumaça é um veneno e uma ameaça à saúde de todos. O clima seco, devido a pouca chuva e ventos fracos, faz com que a fumaça das queimadas e a poluição se concentrem no ar. O fogo e a fumaça prejudicam a saúde das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos, né? E aí conclui pedindo, fazendo um alerta. Ajude a cuidar do nosso meio ambiente. Então, vai fazer bem para todo mundo, para nós, para os animais e para o meio ambiente. Jóia? Então, fique de olho, né? Se percebeu algum foco de incêndio, procurar logo ajuda para o corpo de bombeiros, tá bom? A Pró trouxe um joguinho aqui para a gente concluir a nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês. Duas perguntinhas, tá bom? Vamos lá. Quais são os efeitos das queimadas para os seres vivos? Letra A. Ó, problemas respiratórios. Provoca dor, sono ou lentidão, né? A gente viu no card agora falando que as queimadas, né? Elas provocam problemas respiratórios, né? Nos adultos, principalmente adultos e crianças. Como evitar as queimadas? Letra A. Colocar fogo no lixo, tá certo? Não. Produzir menos lixo? Sim. Queimar os matos? Não. E não colocar fogo no lixo? Produzir menos lixo, ok, né? Mas o ideal é não colocar fogo no lixo, né? O lixo não é para ser queimado. Qual a região do Brasil ocorre maior porcentagem de queimadas? Onde é que acontece mais queimadas? É no sudeste, no norte, no nordeste ou no sul? Onde faz mais calor, ó? Na região norte. No nordeste também, mas no norte é pior. O que fazer quando vê uma grande queimada? Você vai chamar o vizinho? Você vai tentar apagar uma grande queimada, hein? Ou vai ligar para o bombeiro? Ou vai observar lá o fogo até esperar ele queimar tudo? Vai, ó, ligar para os bombeiros, quando for uma grande queimada, né? É correto queimar uma floresta? Letra A. Sim. Pois ajuda os seres humanos a respirar? Ou não? Pois envolve vários problemas para a natureza? É correto ou não? Não, né? Não é correto queimar nenhuma floresta, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e que vocês possam aí conscientizar os familiares de vocês, né? Façam cartazes, socializem esse conhecimento, né? Na época das festas juninas, que as fogueiras são tradicionais, a gente sabe disso. Mas elas também provocam, né, poluição do ar. Então evitar queimar madeira com tinta, porque eles têm produtos químicos na madeira. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá joia? Então a gente vai ficando por aqui. Se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto